Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrapeta, vai sentar no cupopô Hilary, lari, eeeh, uh, uh, uh Hilary, lari, eeeh, uh, uh, uh Vai travando com a carrapeta, vai sentar no cupopô Vai travando com a carrapeta, vai sentar no cupopô Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce Igor Produce Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrapeta, vai sentar no cupopô Hilary, lari, eeeh, uh, uh, uh Hilary, lari, eeeh, uh, uh, uh Vai travando com a carrapeta, vai sentar no cupopô Vai travando com a carrapeta, vai sentar no cupopô Hoje é legal, eu te chamo, essa porta na minha, essa porta na toca Hoje é legal, eu te chamo, essa porta na minha, essa porta na toca Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce Música 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 Música